Vem, filha! Rosa a bola! Rosa a bola! Vem, vamos sentar aí para o seu espaço para o seu país jogando! Quem? Vem, ônibus! Jagueira, porra! Fiquei três vezes! Ah, não, vem mesmo? Não, vem mesmo, não, vem mesmo! Tá no meio, tá no meio! É eu que estou, eu! É eu que estou, eu! Vem, ônibus! 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 Vem! Vai, Dani, Dani! Bora! Saiu, cara! Vamos, Gabi! Não! Bate no balto! Que carilho! Entra na frente! Bora! Vem para a frente, vai! Isso! Vai de novo! Vem para a frente! Parabéns! Porra, peraí, licença, tira o pé da bola! Sobe, Rosa! Sobe, Rosa! Sobe, sobe! Abre o time! Espaça, Laís! Encontra a da Denise! Vai, Carol! Vai, Carol! Olha o espaço! Olha o espaço! Vai, vai, vai! Vem, vem, vem! Trabalha aqui! Correu, correu, correu! Correu, Denise! Correu, Denise! Correu, Denise! Correu, Denise! Isso! Beleza! Sobe, Rosa! Sobe, Rosa! Correu, Rosa! Boa! Chegamos, hein! Boa! Vai para a área! Vai para a área! Jesse! Encontra! Morena! Uma pega outra sobra! Pode ir! Vai! Vira Cibará! Ajusta vocês! Divide lá! Isso! Encontra! 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 Ei, ei! Vira, Jesse! Vira, escola! Para, Vê! Para, Vê! A CIDADE NO BRASIL 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 Jéssica, tira o time um pouquinho Tira o time um pouquinho O que eu tô falando Fica muito aqui, elas ganham com uma corrida Bota no chão Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Jéssica, já encosta Jéssica Já encosta Jéssica Aí, 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 ó Jéssica, encosta nela Tô falando, encosta nela Correu, correu, correu Correu Boa Aí, lá, aí, de novo Ó, lá, 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 lá Bianca, Bianca Bora, Bianca Bora, Bianca Bora, vai na bola Aí, a bola, aí, ó Aí, ó Saiu, saiu, saiu Saiu, sai da bola Saiu, sai da bola Saiu, sai da bola Vem, Jéssica Vem, Jéssica Calma Vem, vem, vem pro jogo, aí Vamos jogar, vai se marcar Lorena, ajusta pra cá Ajusta pra cá Ajusta pra cá Ajusta pra cá Vai pegar o maracanã lotado Do jogo, ó Tchau Vai sair do jogo, hein, Laís Vai sair do jogo Bora, mas não tá bom Ô Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Porra Caralho, Pedro Tá difícil também Claro Tem cara de música Vem, tem que ir fora Dá o ponto, ó Tem o fundo ali O fundo tá ali Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, time Vem, vem Vem, vem Aí 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 Vou voltar aqui Já pede delírio? Deu? Aí, ó Ladrão Ladrão Duas mãos dá um braço Boa Boa Aí, aí, aí Olha pro jogo Olha pro jogo Ela não tá mandando Que você não tá olhando pro jogo Aí, chegou Vem, Carol Dá opção, Carol Dá opção, Carol Boa Olha pro jogo Olha pro jogo Ajuda a goleira aí Olha pro jogo Pé de bola Ela é destra Boa No mato Bola no mato Mariles Cai pro lado de cá Cai pro lado de cá Bola 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 Ai, ai, ai Ai, ai Ai, pai amado Ei Se a gente não tomar iniciativa A gente tem que jogar Estão desfudido Mais na linha Vai ter no trabalho Não quer a bola pra jogar Não quer a bola pra jogar Não quer a bola mesmo Não quer a bola mesmo Não tô falando de você não, filho Achou espaço Porra Marilas Marilas Porra Porra Bordiela Bordiela Bora Marilas Boa Sem dar mole Sem dar mole Sem dar mole Dá mole não Dá mole não Bora, bora Bora Aê Tira, tira, tira Tira Boa Boa Vai, vai Vai Até o final 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 Isso Isso É É Ela Corre! Corre! Aê! Para a bola, para a bola! Tá pra dentro? Tá pra dentro? Vamos! Ei! Oi! Puta que pariu! Que canudo! Opa! Rosa! É rosa? É nossa? É o que? Falta? Bora, rosa! Bora, rosa! Bora, rosa! Entra na área!